MÚSICA Oi pessoal, tudo bom? Arthur aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, mais um vídeo de Sejam Arena Online. E bom pessoal, hoje eu estou voltando aqui, vamos dizer, com uma fase do Sejam Arena que eu sempre costumo trazer, que é o Versus. Sim, é onde eu pego um personagem e chamo meu amigo Drey pra lutar contra ele. Tudo bom, Drey? Arthur, mano, eu não sei porque você sempre me chama, cara. É por causa que meus inscritos amam você aqui no canal. Não, mas não é por causa disso, é porque o pessoal gosta de mim, mas aí você perde, mano, aí fica feio. Eu perco? Você perde, cara. Você tá doidão, da cabeça? Eu não tô louco, não. Ah, você tá doidão, Drey. Você tá doidão, mas é o seguinte, nesse vídeo, o meu Ine Black Rosé vai lutar contra o seu Goku Black Rosé. Ah, ah não, Goku Black Rosé não. Não, é por causa que eu queria, é tipo Ine Black, inspirado no Goku Black, eu quero saber qual o mais forte. E lembrando que eu também vou trazer contra o Vegito, Gogeta, Tranks, Broly, todo mundo, beleza? Tá bom, né? Vamos lá. Drey, e você quer ganhar uns diamantezinhos roxos? Diamantezinhos roxos? Ah. Porque tem código, alguma coisa? Não, cara, porque nessa luta que eu vou criar a gente vai apostar. Ah, tá de boa. Tá, o nome da sala vai ser Arthur vs. Drey. Aham. É, na verdade é Arthur vs. DR, tá? Tá. Senha 147. Mas Arthur... Ah. Vai ser só uma vez, né? Ah, não sei, depende do tamanho do vídeo, depende de tudo, cara. Eu acho que no final vai acabar por ser somente uma vez. É, Arthur, quando você é a posta, tem que clicar no diamante ou no negócio lá? Como assim? Quando é a posta, tem que clicar no diamante ou no... Ah, tem que ser no diamante. Mas eu tô acabando de criar a sala. É que tem uma sala aqui com o nome de Arthur, eu achei que fosse você. Não, é porque são meus fãs, cara. Sou famoso, entendeu? Amado por todo o Brasil. Amado, não sei não. Odiado por todo o Brasil. Talvez. Ah, entendi. Inclusive por você, né? Tá, já tô na sala, Drei. Não, até que eu gosto de você. Vai. Nossa, cara, que frieza. Que frieza. Se você é o piote, cara, como é que você fala? Arthur, qual é o nome do... qual é a senha? 147. 147. Ô, cara, os caras ficam soltando fogos por causa de... É, por causa de ano novo. Eita, Arthur, eu esqueci de entrar com o cara. Eita. Eu saí da sala do nada e apareceu que eu ganhei 200. É porque eu tive que sair. Ah, muito obrigado. Você me deu diamante de graça. Não, Arthur. Foi sem querer. Você tinha que me xingar. Então, Drei, seu bosta. Oi. Não, pera. O quê? Tá, eu já tô recriando na sala, beleza? Tá bom. Next, eu acho que vai ser uma luta só, tá, Drei? Tá bom. Tá, eu vou apostar, então, 50 diamantezinhos roxos. Que deve dar pra você comprar uma Fire Sword, alguma coisinha que você quiser. Pode ser? Tá, né? Qual o nome da sala? Arthur vs DR, senha 147. E eu acabei de criar ela. Tá. Não chega me atacando. Deixa eu transformar. Eu sei, cara. Eu não sou que nem você que é apressado. Ah, mas eu acho que em Super Saiadinho eu te dou uma surra. Oi, eu acho muito engraçada essa fotinha aqui do Black. Por quê? Eu não lembro como é que ela é, não. Ele tá com cara de mal. De mal, mas ele é mal, cara. Não é, não? Ele não, ele é uma divindade. Ele é mal. Ô, sai fora de mim. Eu morri. Calma. Perdi 50 diamantes. Fica aí na sala pra eu entrar nela, tá? Arthur, não dá mais. A sala de aposta cancela. Ah, Dre. Meu Deus, cara. E agora? Ai, meu Deus. Cria de novo, né? Tô criando outra. Nossa, é a terceira vez que a gente tá criando essa sala, hein? Aham. Nossa, e até agora não teve luta nenhuma, hein? Esse é feio, né? O quê? Ah, sei lá. Eu vou apostar 10 diamantes só porque eu tô com pressa pra lutar. Pronto, tô aqui. Pode entrar. Também, né? Você já perdeu 100 diamantes? Não, eu ganhei 200. Ah, não. Não ganhou nada porque... Qual é o nome da sala? Arthur vs. DR. Oxe, não criou pra mim, não. Ah, você não apostou agora, não? Apostei. Deixa eu ver aqui, ó. Só tem Arthur, mas Arthur vs. DR não tem, não. Ah, então eu tentei entrar na Arthur, que eu não lembro qual foi o nome que eu coloquei, não. Caraca, mano. É aqui, ó. 10 diamantes. É essa mesmo. É essa mesmo. Pronto, tô aqui. Você não colocou o Zaru, seu safado. Ué, por quê? Você tem o Zaru? Ah, não, mas é legal. É, é legal, né? É legal, né? Você quer ficar mais forte, né? Você poderia também ter colocado o Zaru e tirado o Gedjadit. Não, é porque eu gosto de pegar coraçãozinho pra ganhar de você. É porque você é ladrãozinho. Não, você que é ladrãozinho. Ladrãozinho. Para de chamar eu de ladrãozinho. Vamos começar a lutar, então? Conta até 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1. Calma, um tem que ficar olhando pro outro. Tá bom. 3, 2, 1, valendo. Sabia que você ia dar uma nessa. Eu te acertei? Eu te conheço, não. Ai, mas você me acertou. Ai, eu jurava que você ia lançar poderzinho de novo. Mas eu lancei, cara. Vem aqui. Eita, pega. Mas, Dren, por que eu não tô tirando dano? Acabou de tirar, amigo. Tirei, não. Tirou sim, olha lá. Bem pouquinho, mas tirou. Ah, você quer ir na mãozinha? Não, não preciso não. Nossa, Arthur. Nossa, mano. Como que isso é possível? Gostou? Ah, não, não. Aí você tá zoando com a minha cara. Não, você tá atirando com a minha cara, uai. Ué, por quê? Tá atirando com a minha cara. Eita. Vem cá, Dren, deixa eu jogar a minha Jake Dama de Fogo em você. Um poderzinho só tirou metade da minha vida. Como que isso é possível? Poderzinho não, porque é grande pra caramba. Caraca, mano. Ah, não, não. Vou morrer. Assim não dá. Assim não dá, não. Não vale também, mano. É muito fácil, velho. Muito fácil. Muito fácil. Eu tô jogando pelo mouse de tão ruim que você é, Dren. Eita. O quê? Ih. É, você acha que você vai me vencer? Ah, quer fazer. E por que você não pega esse coração? Eu peguei, cara. Foi não, olha lá. Eita, fila. O que você fez aí? Acho que foi nós dois que pegamos o coração. Bugou. Pela primeira vez a gente conseguiu dividir um coração. Caraca, coisa... Isso é bom ou é ruim? É, parece que a gente tá pegando uma menina. Oxi. Oxi. Dividindo o coração. Oxi. Dividindo o coração da pitanga. Sai, Arthur. Caramba, você tirou mais dano meu do que eu tirei de você, cara. Não, mas é diferente. Um ataque seu já tira metade da minha vida. Não, é só quando eu tô com... Só atira quando eu tô com o Z ativado. E meu Z acabou. Por que que eu te contei isso? Agora você perdeu a vantagem, né? Agora você invocou os amassos. Então, Andrei, não vale comer nem senzu, nem coração a partir de... E agora? Tá bom. Vamos nessa. Mas você já recuperou vida, safado. É porque spawnou em mim. Ah, spawnou, né? Eu vou deixar um spawnar em mim também, porque agora eu tô morrendo. Não, Arthur, mas é de verdade, mano. Não, Andrei, não. Você comeu senzu. Você comeu senzu, cara. Eu vi. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, todo mundo vai ter que comentar a Andrei ladrão. Porque eu ia ganhar dele. Que que é ladrão, mano? Olha aqui, mano. Andrei, eu ia ganhar de você e você comeu senzu. Aí, vamos aí. Não come senzu. Andrei, você comeu senzu, cara. Não adianta. Para de choro. Como assim para de choro, cara? Você comeu senzu e pronto. Isso, porque, mano, você me colocou para jogar com um personagem que eu nunca joguei antes. Drei, você comeu senzu. Lá no meu canal ainda vai ter vídeo de eu lutando contra o Arthur de Gogeta Black. Aí vocês vão ver o que é uma coisa. Drei, você comeu senzu. Não comi. Drei, você roubou, cara. Não roubei. Olha para você ver. Eu estava ganhando de você. Aí, mas eu estava com pouca vida. Só que você comeu uma senzu. É que eu jogo melhor que você. Quer ir mais uma? Que mais uma? Já está grande o vídeo. Não, o vídeo está com nove minutos. A gente tem um minuto. Mais um minuto não dá para a gente tirar um PVP. É, mas a não ser que a gente não pudesse comer nada e ficasse tacando um poder de aqui no outro e batendo. Não, acho melhor a galera deixar o like e a gente voltar depois. É, então despede do pessoal aí que você está acostumado. Então, galera, se você gostou do vídeo do Arthur, já sabe, né, mano? Like o favorito para ajudar ele na divulgação do canal. Se inscreva no canal dele se você ainda não for inscrito. E interaja com ele nos comentários que é muito importante. Você fala todo bugado, cara. Eu falo bonitinho. É, eu tenho que concordar com isso aí. Mas, bom, galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se esse vídeo aqui bater mil likes, talvez hoje mais tarde ou então amanhã eu já trago o próximo vídeo de Serena, beleza? Então comente o que achou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. É isso. Falou e fui! E aí E aí E aí E aí